Ontem você viu aqui na tela do Balanço Geral sobre o assassinato de Renata Aparecida de Freitas na cidade de Presidente Olegário. Um caso chocante, um crime que choca toda a nossa região. A mulher, gente, ela foi assassinada pelo ex em via pública em frente ao filho do casal. Ela estava empurrando o carrinho de bebê, empurrando o carrinho de bebê. Eu volto a esse assunto porque a nossa repórter Ana Paula Lemos, a partir do momento que aconteceu essa história, a gente pediu pra ir pra lá, pra Presidente Olegário, conversar com os moradores da região, inclusive com testemunhas do caso. Ana Paula, ao vivo, no Balanço, pra participar com a gente. Quem é que está com você? Boa tarde, Ana. Boa tarde pra você também, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Eu estou aqui ao lado do seu José, o seu José que é irmão do padrasto da Renata. Renata, que infelizmente perdeu a vida dessa forma trágica aqui em Presidente Olegário. Cidade pequena, de aproximadamente 19 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Viu, Rafael? Até porque, até o momento, o principal suspeito desse crime, ex-companheiro da Renata, está foragido. Então, as pessoas estão clamando por justiça, muitas perguntas a serem esclarecidas, né? O porquê, o que justifica tamanha violência. Aqui ao meu lado, como eu disse, o seu José, o seu José que, no momento em que ficou sabendo desse caso, ele foi até lá pra prestar algum tipo de ajuda. Né, seu José? O senhor estava em casa, ouviu, ficou sabendo dessa notícia e foi até lá. Qual que foi o cenário quando o senhor chegou? Uma boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Bom, boa tarde. Aí, vocês me contaram, eu fui lá, que eu falei, se a criança estiver no carrinho, vou pegar a criança e trazer aqui pra casa, que é a mãe, a avó da menina, mora aqui perto de casa, né? Aí, com dias aí, eu liguei pro meu irmão e falou, não, ele já tirou o menino daqui. O menino, quando eu sei lá, já pegou o menino, já levou. Depois, ele levou o menino, a madrinha dele, buscou o menino. E aí, eu fiquei lá, fiquei lá, eram tudo rodentos, tinha amigos, né? Aí, eu fiquei lá em redor, lá, junto lá. Tinha os policial, que eram meus amigos, nós fomos lá. Depois que terminou, eu fiz o perício, o Helena falou, você toma conta do carrinho? Você fica responsável do carrinho? Eu falei, fico. Pegou minha identidade, entreguei a identidade pra ele. Aí, liguei pro meu irmão, que é o padrasto dela. Ele foi lá, pegou o carrinho e levou. Aí, o Helena perguntou, vocês lavam esse sangue pra nós? Vocês jogam água? Eu falei, joga. Aí, o meu irmão pegou, lavou o sangue lá, né? Aí, eu peguei e vim embora. Isso por volta de quatro horas da tarde? É, mas, olha o que nós dissemos, nós já tava quase crescendo, né? Depois das cinco. O menino que o senhor José se refere, Rafael, é essa criança de apenas quatro aninhos, que estava no carrinho, ali junto com a Renata. Ou seja, a gente tá falando de uma criança que presenciou tudo, que viu o pai atirando na mãe. Ele, inclusive, segundo relatos de testemunhas e também do próprio boletim de ocorrências, a criança falou para os militares, olha, o papai atirou na mamãe. A gente fica, essa frase fica ressoando na minha cabeça, imagina agora para essa criança ter que lidar com isso para o resto da vida. Então, o seu José foi até lá, ele que é um dos familiares e amigo, né? Aqui todo mundo é muito amigo, né? Todo mundo conhece todo mundo, a gente tá falando de uma cidade muito pequena. O seu José, então, pegou o carrinho dessa criança, o celular da Renata, e depois, então, entregou para o padrasto. Agora, a gente quer saber, seu José, qual a informação que o senhor tinha quanto ao relacionamento da Renata com o Noé? Eles já estavam separados há um tempo, né? Já estavam separados, a relação que eu sei que eles... Eles não combinavam, eram diretos, eles laigavam, estavam juntos, separados, brigavam. Mas eu mesmo não tinha conhecimento com eles, não. Era só pela conversa do meu padrasto e a mulher dele, contava, né? Mas ninguém nunca imaginava que chegaria um final desses. Ah, não, ninguém esperava isso, não, porque ele é primo, né? Como dizem, o rapaz não é de briga. Ninguém esperava isso, não. Como dizem, aconteceu isso agora. Como dizem, é justiça, né? Todo mundo espera, é justiça que ele seja encontrado. É, tem que encontrar ele e ele tem que pagar por o que ele fez, né? Como dizem, como é que tira a vida de uma pessoa, uma mulherzinha nova? Quase à toa, né? Nada justifica a tamanha violência, né? O ex-companheiro da Renata chegou de moto, atirou quatro vezes em direção a ela e depois ele fugiu. Até o momento ele continua foragido, a polícia tenta localizá-lo. A Renata tinha 35 anos, já estava separada dele há um tempo, mas ela possui várias ocorrências. Várias ocorrências foram registradas, Rafael, de relatos de briga entre eles. Ela já tinha sido agredida anteriormente por esse ex-companheiro. Inclusive, um dia anterior, ela chamou a polícia, registrou a ocorrência. Inclusive, há relatos da própria funcionária da delegacia, a sétima delegacia da polícia civil aqui de presidente Olegário, que no momento em que ela foi alvejada, ela tinha acabado de sair da delegacia. Foi a poucos metros, ali na rua Santa Rita, bem no centro da cidade, a poucos metros da delegacia. Por aí a gente vê a frieza que esse rapaz agiu, que esse homem agiu, não é, de 36 anos. Ele foi até ela com o filho, o filho ali junto, o filho do casal ali junto, uma criança de quatro anos. Isso em plena luz do dia, por volta de quatro, quatro e meia da tarde. E bem próximo ali ao fórum, bem próximo à delegacia, no centro da cidade, nada disso inibiu essa ação dele. A Renata, inclusive, já tinha uma medida protetiva contra esse ex-companheiro. Agora, é uma história muito triste. Ontem a Renata foi sepultada, né, seu José? É muito triste. Eu imagino que eles que são primos, né, além de serem ex, eles eram casados, eles também eram primos. Então, a gente está falando de uma família só que sofre duas vezes. É, foi tudo para a primeira. E quando ele estava lá no velório, ele ligou, a mãe da Renata, viu, eu via ligando, falei, aí, o padre Pedro, olha, ele está ligando aqui. Falei, quem está ligando, olha, não é, está ligando aqui que vai vir cá. Eu falei, ah, não, vem não, padre Pedro, não, eu vou lhe chamar a polícia, que a polícia tem que vir para cá, ficar aqui que ele vai vir. Falei, não, vem não. E aí, ele saiu, falou que ia chamar a polícia, né, depois eles voltaram para lá, mas a polícia não foi lá para a porta, não. Mas ele também, ele não foi também. Não apareceu? Não apareceu, também não. E o senhor tinha informação de que ele andava armado, se ele tinha porte de arma? Não, eu nunca, assim, nunca vi falar que ele andava armado. Trabalhador? Trabalhador. O pai dele trabalhava para mim lá na roça direta, os meninos todos lá. Eu sou padrinho do irmão dele. Eu nunca vi esse combate de fogo, nenhum deles. Diz, eu não tenho dizer nada mal deles. Ele é tudo trabalhador, motorista. Já o boia fria, motorista de ônibus. Um dia mais, quando a pessoa põe na cabeça, quer fazer uma coisa, compra um rebote ou pega emprestado a algum amigo, né. E fez o que fez com ela lá. Aí pegou todo mundo de surpresa, né. O Noé, segundo informações que eu tive aqui, ele não tem passagens pela polícia. Era todos, são todos da mesma família. Ele simplesmente não aceitou o término e fez o que fez. Acabou tirando a vida da mulher, impediu a ex-esposa de ver o filho crescer. Esse filho de apenas quatro anos. É uma família que agora está lacerada. É uma cidade toda chocada com esse caso, viu, Rafael. A gente continua aqui na cidade, acompanhando o trabalho da polícia. Vamos também até a casa da mãe, da Renata, né. Ver como é que está, se eles conseguem falar com a gente. A gente sabe que é um momento muito delicado, mas a gente está aqui para tentar esclarecer, né. O porquê e, claro, tentar encontrar o responsável por toda essa tristeza, né. Por toda essa tristeza que agora os familiares da Renata, esse pequeno de quatro anos, vão lidar para o resto. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Está aí a nossa querida Ana Paula, ao vivo, direto da cidade de Presidente Olegário. Ana Paula, primeiramente, abraça esse senhor aí, né. Ele é tio. E eu fico pensando, assim, aquele pedido que a polícia fez para ele, para ele limpar. Pensa o seguinte, pediu para ele limpar o asfalto. Limpar o asfalto onde, infelizmente, esse crime aconteceu. E o crime que envolve duas pessoas da mesma família. Ela, que foi vítima, e o autor dos disparos, que é primo dela. Uma situação terrível e, no meio disso tudo, uma criança de quatro aninhos, que presenciou tudo. Agora, você que está comentando junto com a gente, fique à vontade, continue participando. Algumas pessoas estão questionando, em relação à legislação, à Lei Maria da Penha, que muitas vezes acaba não sendo respeitada. Você que conhece bem a legislação, principalmente a Lei Maria da Penha, é uma lei muito bem feita, mas o que entristece é que muitas coisas não são respeitadas. Não são respeitadas nessa lei. Eu vou falar sobre algo que é muito claro. A partir do momento que uma mulher, que já relatou um histórico de violência, volta à delegacia, junto com um filho pequeno, explicando o que está acontecendo, explicando o que mais uma vez está comendo, que mais uma vez agressões estão sendo feitas, os olhares precisam ficar extremamente atentos. Com o objetivo de evitar uma tragédia como essa, como aconteceu com a Renata. Ela vinha sofrendo por causa desse término do relacionamento. Ela procurou as autoridades. A Renata fez tudo direitinho. Até uma medida protetiva ela já tinha. E ela procurou a delegacia, ela procurou ajuda. Ela falou, ó, estou com medo. E a pergunta é, o que foi feito para proteger a Renata? O que foi feito para proteger essa mulher que estava buscando constantemente a delegacia para reclamar do ex? Isso a gente precisa questionar. A legislação existe, existe diversos e diversos dispositivos para dar segurança a essas vítimas. Mas, infelizmente, a Renata tinha acabado de sair da delegacia e acabou sendo vítima de um homicídio, de um feminicídio. Eu quero você participando junto com a gente, a nossa querida Ana Paula está lá na cidade. Você que é de presidente Olegário, quer conversar com a Ana Paula, pode procurar a Ana Paula, pode contar o que você sabe. Nós estamos à disposição. E, claro, esperamos as nossas autoridades, a prisão do principal suspeito de ter cometido esse crime. Imediatamente. Imediatamente. É uma resposta que a família quer, que a sociedade quer e que todos da cidade estão esperando.